Olha só, hoje por volta de 7 horas da manhã, toda a equipe da TV Antena 10 foi surpreendida com a notícia de que nossos colegas haviam sido vítimas de um roubo violento e quase, gente, quase perderam a vida. Os nossos amigos Tony Black e Cipirano Alves cumpriu a rotina de trabalho da manhã. Logo cedo, eles saíram da emissora em busca de notícias, quando eles mesmos acabaram sendo alvos de bandidos e viraram a notícia. Você está vendo imagens do momento da ação, momento que eles correm, é do lado, gente, da emissora. Esse muro branco que você vê aí é a TV Antena 10, é bem do lado. Olha a situação que o carro ficou, olha aí um disparo, foi pouco, muito pouco, que disparos de armas de fogo não atingiram dois trabalhadores, dois pais de família, dois cidadãos piauienses. O Cipriano ficou ferido na cabeça, o Tony Black precisou se abrigar para não ser ferido ou reconhecido. Vocês já devem ter visto aí de forma exaustiva as imagens que circularam, as fotos. Esses bandidos que agiram contra os repórteres fizeram outras vítimas nos bairros Macaúba e Monte Castelo. E a ação foi muito rápida. Está aí, olha, o ferimento na cabeça do Cipriano. O Cipriano não é a pessoa do vídeo, ele não deu entrevista, mas eu fiquei do lado dele e vi o quanto foi complicado, difícil para ele assimilar tudo isso. O Black, uma pessoa pública, foi ele que ficou ali na linha de frente, dando as entrevistas para todo mundo, portais, outras emissoras de TV. O Cipriano preferiu se recolher e foi muito bem abrigado na casa da Dona Maria dos Anjos. Volto a agradecer ao acolhimento e mandar um abraço para os meus amigos e nossos colegas.